Olá, tudo bem com você? Eu sou o doutor Onassis, médico oftalmologista e nesse vídeo eu vou lhe falar a respeito da subjetividade do exame de campo visual e essa subjetividade muitas vezes provoca uma percepção equivocada, primeiro que se existe o glaucoma e segundo, em existindo, que ele pode estar algumas vezes pior do que o fato está. Então eu inicio solicitando que se inscreva aqui no canal, ative as notificações, toque lá no sininho, isso é importante para a gente poder continuar levando informação de qualidade para as pessoas que mais precisam nessa linguagem aqui mais próxima, mais popular, mais tranquila. Então, vamos lá, vamos ao conteúdo. Hoje eu vou falar sobre essa questão da subjetividade do exame. Eu acabo de examinar um paciente com 68 anos de idade, ele foi submetido a um tratamento com laser para furar a iris, chamado de iridotomia, em 2018. Isso porque ele tem um pouquinho de catarata, mas é uma catarata inchada. E essa catarata inchada, ela pode fazer com que o ângulo se feche, como a gente vê aqui nessa imagem aqui de baixo. Essa imagem você pode ver em outros vídeos aqui do canal com uma resolução maior. Esse vídeo vai ser sem edição, então eu vou adiante, vai ser só bem simples mesmo. E aqui eu vou mostrar o que aconteceu nesse exame de hoje desse senhor no seu campo visual. Olha só, quando a gente olha o campo visual, a gente vê várias lesões periféricas e a princípio a gente acha que o glaucoma está de moderado a um pouco mais grave. Olha só aqui o olho esquerdo dele, inclusive fazendo um esboço de um campo tubular, o que indica o glaucoma mais grave. Só que esse é um exame que tem uma subjetividade grande porque depende do paciente ver a luzinha e apertar o botão. Então, é um exame psicofísico. E esse exame depende da resposta do paciente. Então, aquela pessoa que está, por exemplo, muito ansiosa, vai ter dificuldade de fazer esse exame, vai dar um falso positivo e às vezes dá o falso negativo também. Então, nessa situação nós fazemos a tomografia de coerência óptica para a gente ganhar a objetividade. Então, como é que estão as fibras que compõem o nervo? E aí, quando a gente faz a tomografia, a gente vê aqui que as fibras estão perfeitamente normais, tanto no olho direito quanto no olho esquerdo. Então, aquelas lesões vistas na campimetria ou na perimetria ou campo visual computadorizado, nesse caso, são lesões falsas. O paciente, como tem um pouquinho de catarata, ele tem uma certa dificuldade a mais. Então, o que nós decidimos hoje foi que, daqui por diante, vamos seguir apenas com o exame periódico clínico, checagem de pressão, que no caso dele a pressão está controlada, e checagem da tomografia de coerência óptica nessa área, principalmente ali do nervo, que mostra a camada de fibras nervosas que é afetada no glaucoma progressivamente. E se você gostou desse conteúdo, deixe aqui sua curtida e compartilhe com aquela pessoa que tem dificuldade de fazer o campo visual, ou que tem glaucoma e talvez ainda tenha algumas dúvidas a respeito da doença. Aproveite, assine o canal e ajude a gente a chegar a mais pessoas no mundo inteiro, principalmente nos países de língua portuguesa. Eu lhe convido a assistir mais um desses conteúdos que estão aqui na tela. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima!